Esse espaço é destinado exatamente para me informar que foi concluída mais uma disciplina do curso de pós-graduação em gestão da cultura maranhense, disciplina essa ministrada pela professora Suelen Pereira, e ela é referente ao mês de outubro, que está chegando ao seu final. Essa disciplina, inclusive, teve uma aula prática, uma visita em loco à praça que foi construída com recursos federais, através do Ministério da Cultura, em parceria com a Prefeitura de São Luís e com a Vale. É a praça chamada de Praça dos Negros, é a praça que trata da diáspora e que conta a história dos navios negreiros que vieram da África para o Maranhão. Uma história muito bonita, que você vai ficar sabendo detalhes disso daqui a pouquinho, na reportagem que nós produzimos, mas que teve também a visita da professora Suelen Pereira com todos nós, alunos, do curso de pós-graduação em gestão da cultura maranhense, o único curso existente de pós-graduação em gestão da cultura maranhense dentre todas as faculdades públicas e privadas do Estado do Maranhão. Nós somos a primeira turma e eu tenho o prazer de ser também o aluno mais velho do Maranhão fazendo pós-graduação, porque o conhecimento não tem limite. Você tem que aprender sempre para, inclusive, se atualizar com as coisas que tratam na gestão da cultura maranhense. Então, você observa que vamos mostrar algumas imagens dessa visita que foi feita lá com alguns depoimentos e também conferir a opinião da professora Suelen Pereira sobre a sua disciplina que ela ministrou para você acompanhar a partir de agora no ar. Quem é o aluno mais antigo da sala, com mais tempo de vida? Pode olhar para mim, 77 anos. A sua educação foi pública ou foi privada? Pública e privada. Pública e privada, tudo bem, mas é a educação básica, o básico, lá no alfabeto, para o senhor aprender a ler e escrever e interpretar. Educação pública. Foi no público ou no privado? Foi educação pública. Então, essa política pública, ela está exercendo neste tempo e neste espaço, desde antes de nossa existência, em Porto Cereza Mulanço. Então, as pessoas, elas se sentem invisibilizadas, seja pelos órgãos aqui presentes, principalmente esses órgãos que são responsáveis por as questões populares. Então, se nós precisamos falar de cultura, nós temos que valorizar principalmente a cultura local. Aqui representa muito bem isso. Primeiro bairro construído, dentro da lógica do crescimento da cidade, o desterro, ele nasce nessa lógica de crescimento da ilha, da ilha de São Luís, e eu acho que remete muito a essa... Quando tu falaste, me veio logo isso. Já viu, já cortando. A questão da própria localização. Para mim foi um prazer enorme trabalhar essa disciplina de políticas públicas e bens culturais com vocês, ter acesso também à turma. A turma é muito boa, são pessoas muito bem capacitadas, que sairão daqui ainda mais capacitadas. Eu parabenizo a Escola de Governo do Maranhão por ter tido essa iniciativa, que é pioneira. E para mim foi, novamente, um privilégio participar desse corpo docente, conhecer e conseguir compartilhar conhecimento nesse tema tão importante e imprescindível para o nosso Estado, que é a nossa cultura. Toda turma é composta por alunos que já têm graduação de nível superior. E a senhora já está cotada para ser professora de uma outra disciplina, em janeiro de 2025. O que a senhora pode adiantar com relação a essa iniciativa? Bom, o que eu posso adiantar é que eu também tenho muita expectativa para a próxima disciplina, porque eu acredito que nela nós vamos conseguir aliar a parte prática da disciplina, que está voltada para a divulgação e para o marketing desses projetos culturais, dessa gestão cultural. E a gente vai poder fazer isso num cenário do nosso Estado, diverso da sala de aula. Então nós vamos abrir fronteiras, expandir limites e fazer uma atuação em campo daquilo que a gente vê, teoricamente, em sala de aula. Então as expectativas são as melhores e o coração muito cheio de alegria de poder partilhar isso em específico com essa turma. Legenda Adriana Zanotto